Nós temos na pauta uma ação direta de inconstitucionalidade, 1842, do Rio de Janeiro. É uma matéria complexa, eu trouxe um extenso voto vista, mas um dos votos divergentes foi o do ministro Joaquim Barbosa. Então, seria de toda a conveniência que sua excelência estivesse presente, e assim como também divergiu o ministro Gilmar Mendes, do relator original, e dado o adiantado da hora, e até atendendo as sugestões de colegas, seria convivente que pudéssemos deixar isso para o começo de uma sessão, a matéria diz respeito a regiões metropolitanas. Portanto, até do ponto de vista não só teórico, mas dogmático, é uma matéria que demanda uma certa reflexão. Como os habeas corpus têm precedência regimental, nós chamaremos então a julgamento o habeas corpus 100.172, que procede de São Paulo, sendo o relator iminente ministro Dias Toffoli. O paciente é Luiz Roberto Pardo, o impetante é Miguel Reale Júnior e outro. Nós temos aqui também, nesta tira de julgamento, a anotação de que falará pelo paciente o doutor Luiz Guilherme e Moreira Porto, que está presente e pode se aproximar da tribuna desde logo. Ministro Toffoli, o excelente, está com a palavra para o relatório. Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Miguel Reale Júnior e outros, em favor de Luiz Roberto Pardo, também advogado, buscando sobrestar o procedimento criminal movido contra o paciente, na primeira vara criminal federal de São Paulo, no qual se investiga suposta prática dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção ativa, fraude processual e quadrilha urbano. Apontam como autoridade coatora a Corte Especial do STJ, que acolhendo questão de ordem proposta na ação penal 549, pelo relator, então, desta ação lá, o ministro Félix Fischer, determinou o desmembramento do feito em relação ao paciente e em relação a outros denunciados. Então, o HC se volta contra essa decisão tomada em questão de ordem na Corte do STJ, desmembrando. Esse paciente não tinha prerrogativa de foro e foi, então, o processo relativamente a ele, encaminhado à primeira vara criminal federal de São Paulo. Sustentam ter havido violação do princípio do juiz natural, mencionando os seguintes aspectos regimentais e processuais. Diz a inicial, salta aos olhos a violação à garantia do juiz natural, de que se reveste a ação do Egrégio STJ, uma vez que se trata de um desdobramento do inquérito originalmente instaurado perante o TRF3, onde se deram todos os vícios insanáveis que são agora objeto do presente REIT. No TRF3, o inquérito judicial foi presidido por outro desembargador que não o juiz natural, em caráter de substituição, sendo que não foi certificada a razão pela qual o desembargador sorteado não pôde assumir o feito. Mais grave ainda, a substituição regimental do desembargador sorteado foi realizada por um magistrado, que, segundo o critério de antiguidade, seria incompetente para tanto. Inobstante isso, o desembargador Batista Pereira extrapolou suas atribuições como substituto regimental, realizando atos de instrução, como se o relator de direito fosse, sem que houvesse necessidade ou urgência para tanto. Mais adiante, diz que é evidente, portanto, que é a violação da garantia constitucional expressa do juiz natural, como no presente caso, importa em nulidade insanável e absoluta de todos os atos processuais praticados pela autoridade incompetente, bem como de todos os atos subsequentes por derivação. Por isso, se torna a concessão do presidente REIT necessária a fim de reconhecer a nulidade absoluta da mácula, a início, nos autos da ação penal 549 do STJ, da relatoria do ministro Félix Fisch, e, consequentemente, o procedimento número tal da primeira vara de São Paulo, sendo o mero desmembramento daquele, do STJ. Alegam ainda que não havia justa causa para o deferimento da primeira interceptação do paciente pelos motivos apontados. Aqui é um outro tema que se coloca no REIT, a questão da interceptação. A primeira diligência de interceptação realizada no inquérito foi determinada de ofício pelo desembargador Batista Pereira, na data de 22 de nove de 06, em substituição regimental do então relator Carlos Muta, referida a autorização foi concedida por termo de deliberação ao final da audiência, de acariação realizada entre Lúcio Funaro e Richard Otterloco, consoante se verifica de forestais. Na ocasião, pautando-se apenas pela delação concedida por Lúcio Funaro e por nenhum outro elemento, manifestou-se o magistrado no sentido de que seria, abre a sub-aspas, a completa identificação e atividades das duas mencionadas pessoas, Luiz Roberto Pardo e Ricardo Magro, bem como possível ligação do juiz Manuel Álvares com estes ou pessoas destes próximas. Fecha sub-aspas. Ou seja, com exceção a isolada e inverossímil delação de Lúcio Funaro, não havia qualquer fio indiciário que demonstrasse empiricamente a eventual ligação entre o paciente e o juiz convocado Manuel Álvares. Ao contrário, essa aventada ligação seria meramente possível, como reconhece o próprio desembargador Batista Pereira, no despacho. E aí segue alegando que não teria fundamento a primeira interceptação, que foi deferida, vejam, pelo relatório, lá no TRF. O ato do STJ é o ato de desmembramento. E uma interceptação, a sétima prorrogação. Então, já resumindo o meu relatório, qual o ato praticado no STJ? A ordem de desmembramento, porque esse paciente não tinha foro de prerrogativa para o STJ, e uma interceptação que foi deferida pelo ministro Monteiro de Barros, que não está mais no STJ, já se aposentou. O ministro Monteiro de Barros, ele prorrogou, por uma vez, que foi a sétima prorrogação, a interceptação. Então, esses são os atos praticados pelo STJ. Ao longo disso, a impetração alega uma série de nulidades, até para facilitar a sustentação do nobre advogado, que falará na defesa da concessão da ordem. Uma série de outros atos sobre a interceptação, juiz natural, isso são atos ocorridos não no âmbito do STJ. Em relação a esse paciente, apenas e tão somente determinou o desmembramento e uma prorrogação da interceptação. A sétima prorrogação feita pelo, então, ministro Barros Monteiro. E aí eu sigo, então, fazendo o relatório, citando a inicial, e vossas excelências também tiveram acesso a esse material, portanto, eu volto aqui dizendo que, no mesmo sentido, alegam a ilegalidade da segunda, a quinta prorrogação das interceptações, por ausência de fundamentação. Relatam ainda que, no período entre o término do prazo da sexta prorrogação e o deferimento da sétima prorrogação, esta feita pelo eminente ministro Barros Monteiro, no STJ, as escutas telefônicas foram realizadas sem a devida autorização judicial. Ou seja, haveria um lapso de tempo em que houve escutas e que não teria tido, então, cobertura de uma autorização judicial entre a sexta e a sétima. Mas o ato praticado pelo STJ foi a sétima, e aí passando a ter uma cobertura. Por fim, argumento que a sétima prorrogação pelo ministro Rafael de Barros Monteiro deu-se igualmente de forma ilegal, pois foi deferida por decisão imotivada e pelo prazo de 30 dias. Aqui esse relato é importante pelo posicionamento do ministro Marco Aurélio, que já tem zarado na turma um entendimento em relação a esse tempo. Deu-se igualmente de forma ilegal, pois deferida por decisão imotivada e pelo prazo de 30 dias em explícito desacordo com a Lei 9.293. Ao final, requer a concessão de eliminar, a fim de que seja sobrestado, em relação ao paciente, o andamento dos autos do procedimento do minutal, tramitados perante a primeira vara criminal federal de São Paulo, por ser mero desmembramento da ação penal 549, onde foram praticadas todas as ilegalidades demonstradas acima, requerendo-se ao final a concessão definitiva da ordem para declarar todas as nulidades demonstradas no RIT, trancando-se os autos do procedimento supramencionado. Ao fim, ao cabo, se quer o trancamento da ação. Em 6 de agosto de 2009, o ministro Marco Aurélio solicitou informações ao juízo da primeira vara criminal de São Paulo sobre o atual andamento processual do inquérito, autuado sob o número tal. Antecipando-se as informações solicitadas, os impretrantes trazem considerações sobre o inquérito em curso, informando que os autos foram encaminhados ao MPF para ratificação da denúncia, então oferecida no STJ. Ressalto desta forma que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento, pois com o recebimento da denúncia, passará da condição de denunciado para a de réu. Depois, o nobre advogado poderá até esclarecer a atual situação, porque parece que já houve até julgamento no TRF. Enfim, essas aqui são informações da época da impetração. Em nova manifestação, os impetrantes alertam que os autos retornaram do Ministério Público Federal e que, segundo informação verbal da serventia da primeira vara federal criminal, existe um pedido de prisão preventiva formulado pelo parquê. Mais uma vez, reitero o pedido de liminar. O pedido de liminar foi indeferido, foi negado. O juízo da primeira vara federal prestou informações. O Ministério Público Federal, pelo parecer do ilícito do Procurador-Geral da República, o doutor Wagner Gonçalves, manifestou-se pela denegação da ordem ao relatório, senhor presidente. Concentro a palavra pelo paciente, falará o doutor Luiz Guilherme Moreira Pouco. Eminente ministro presidente desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro relator de Astófoli, demais ministros, ilustre Procurador-Geral da República, demais colegas e presenças. Na realidade, a colocação do ministro Toffoli me obriga a fazer uma pequena mudança de rumo na sustentação que eu pretendia. É que, na realidade, esse habeas corpus, ele não ataca o desmembramento do inquérito judicial que redundou na Operação Tênis. Inquérito judicial que redundou, na verdade, em três denúncias. Uma perante o STJ, contra os desembargadores federais, que foi rejeitada. Uma perante o TRF, contra uma juíza federal, que ainda está em trâmite. E outra perante a Justiça Federal, contra os demais envolvidos, que também está em trâmite. todas elas com uma origem comum, que foi o inquérito judicial que teve início no TRF e que depois foi deslocado para o STJ. Portanto, na verdade, as nulidades que maculam esse inquérito judicial, desde o TRF, não só contaminam a ação penal que foi proposta no STJ, como também contaminam a ação penal do TRF e também contaminam a ação penal que está tramitando na primeira instância. E por isso que tem que ser, no meu ponto de vista, todas elas analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, na Justiça Federal de primeira instância, a juíza de primeiro grau rejeitou a denúncia sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo TRF não teriam sido motivadas. O Ministério Público apelou e o TRF recentemente julgou a matéria dizendo que a juíza de primeira instância não podia ter julgado assim, porque o STJ, ao receber o inquérito, ao dar prosseguimento ao inquérito, ao deferir as medidas de busca e apreensão, acabou convalidando e legitimando todos os atos realizados pelo TRF. Portanto, a competência seria para analisar a matéria do Supremo. Como o inquérito se iniciou no TRF e prosseguiu no STJ, onde tudo aquilo que foi realizado no TRF foi convalidado, inclusive com medida de busca e apreensão, na realidade, a autoridade coatora passou a ser o STJ. E a autoridade competente para julgar o habeas corpus passou a ser o Supremo Tribunal Federal. A menção ao desmembramento é só para explicar que são três ações decorrentes de uma mesma investigação. Uma investigação cujas nulidades se ataca nesse habeas corpus e que contaminam as três ações, porque a origem é única, porque a raiz é uma só. Por isso que aqui se defende que não só as nulidades praticadas no STJ têm de ser avaliadas, mas também as do TRF, porque senão vai ter um vácuo de jurisdição. O TRF disse, não, o STJ já decidiu, já convalidou, a juíza não podia ter rejeitado a denúncia. Se esse egrégio tribunal disse agora, nós também não podemos analisar, teremos aqui um vácuo de jurisdição. Não terá a defesa a quem recorrer contra as nulidades praticadas no TRF. Nulidades gravíssimas. Nulidades gravíssimas. Basta dizer que as interceptações telefônicas perduraram por 240 dias. Nem se vá alegar aqui a violação, a lei das interceptações telefônicas, que prevê o prazo máximo de 30 dias para essas interceptações. Se sabe que há posicionamentos defendendo que as interceptações podem se estender em casos excepcionais e desde que devidamente fundamentadas. Mas esse não foi o caso da Operação Tênis. Eu acho que vale a pena ler a forma como essas interceptações telefônicas foram prorrogadas pelo desembargador federal Batista Pereira. Primeiro pedido de prorrogação da interceptação telefônica, assim foi despachado. Atenda-se para a ciência e vista do MPF. Assim foi prorrogada a primeira, primeiro pedido de interceptação telefônica. Segundo pedido de interceptação telefônica, atenda-se para a ciência e vista do MPF. Terceira prorrogação da interceptação telefônica, atenda-se. Ciência ao MPF, 31 do 10. Quarta decisão de prorrogação de interceptação telefônica, defiro, ciência ao MPF. Quinta prorrogação de interceptação telefônica, defiro, providenciem-se os oradores, pois as razões iniciais autorizam a continuidade da interceptação. Se eu não perdi a conta, sexta interceptação telefônica, defiro, oficie-se. E mesmo aqui, no STJ, antes dos autos serem remetidos ao ministro Félix Fischer, que, e sim, fundamentou as suas interceptações, despachou o ministro Rafael Monteiro de Barros. defiro ambas solicitações, prorrogando o prazo da diligência por 30 dias. Eminentes ministros, nós não estamos diante de motivações sucintas, motivações lacônicas, motivações insuficientes. nós estamos num caso gritante de ausência de motivação, de mutismo judicial. A pergunta que fica, se decisões desse teor, com atenda-se, e defiro, ponto, podem ser consideradas como motivadas, o que que, então, não seria? que exemplo poderíamos dar de uma decisão não motivada, se um mero defiro, aposto, com o próprio punho, numa petição, for considerada uma decisão motivada? de defiro em defiro, de atenda-se em atenda-se, essas interceptações telefônicas foram prorrogadas por 240 dias, sem que tenha sido exposta uma razão de fato, sem que tenha sido exposta uma razão de direito para a necessidade de medida cautelar tão drástica e que interfere de forma tão dramática na privacidade e na intimidade de um cidadão. Portanto, não há como se defender que essas decisões teriam sido motivadas. Ele sequer diz que acolhe as razões apostas no relatório, sequer, ele simplesmente diz, defiro, atenda-se. Isso, inclusive aqui, inclusive, perdão, no Egrégia STJ, foi igual com o eminente ministro Rafael Monteiro de Barros. E isso feito por um desembargador federal que sequer era o relator do inquérito judicial. O relator do inquérito era o desembargador Carlos Muta. Sem que haja qualquer certificação nos autos da razão da impossibilidade do desembargador federal Carlos Muta despachar, que assume a presidência do feito o desembargador federal Batista Pereira como substituto regimental. E atua como relator do caso fosse por 102 dias durante todo o período em que o inquérito tramitou no TRF. sem que o juiz natural tenha dado um despacho sequer. Nós sabemos que a substituição regimental é uma medida excepcional, somente admitida em casos de medidas urgentes. E mais, quando o relator se ausenta por mais de 30 dias, deve haver nova distribuição dos autos. Mas não, o desembargador Batista Pereira, extrapolando os limites das atribuições que lhe cabiam, passou a atuar como se relator do caso fosse. realizando oitivas, atariações e outros atos que não representavam nenhuma urgência. Tudo isso envolve a já mal fadada Operação Temes, já descartada pelo STJ, já descartada uma parte dela também pelo STF, e cuja pá de cal merece ser colocada na data de hoje. Repito o ponto que ficou, esse inquérito tramitou no TRF, mas foi transferido para o STJ. Quando há o deferimento da medida de busca e apreensão, o ministro Félix Fischer diz, tendo em vista a regularidade do feito e que todas as interceptações foram realizadas de forma regular, tornando-se então a autoridade coatora. Então, estamos diante de fatos graves. Um cidadão está sendo processado em primeira instância com base em interceptações telefônicas deferidas de atenda-se em atenda-se por um juiz que não era o juiz natural da causa. Era um substituto regimental que se arvorou a condição de relator. Por essas razões, é que eu peço o conhecimento do habeas corpus na sua totalidade. Destaco que não foi objeto do nosso habeas corpus com a devida vênia a questão do desmembramento, só explicamos para justificar a competência do STF e roga então o julgamento dele na sua completude e a concessão da ordem. Obrigado. Pelo Ministério Público o senhor concluiu? Obrigado, excelência. Eu que agradeço, senhor senhores. Sim, pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, procurador-geral da República. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor advogado. Pedindo as mais respeitosas vênias ao ilustre advogado, começo discordando frontalmente de algumas afirmações feitas por sua excelência. sua excelência, já no final de sua sustentação, destacou que o habeas corpus não atacava o desmembramento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. E observo que este era o único ato que poderia ser submetido ao Supremo Tribunal Federal, porque foi, na verdade, com todas as vênias devidas, o único ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos os demais vícios apontados pelo impetrante, todos os demais vícios arrolados na impetração do habeas corpus referem-se a atos do Tribunal Regional Federal, jamais submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e dos quais o Supremo Tribunal Federal somente poderia ter conhecimento se admitisse conhecê-los per salto, se admitisse subtrair a competência do Superior Tribunal de Justiça. E explico o que ocorreu. Inicialmente, a investigação foi instaurada no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em razão de figurar como um dos investigados um juiz federal. Posteriormente, havendo notícia de que estaria envolvido um desembargador federal, os autos são encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e onde são distribuídos ao eminente ministro Félix Fischer, hoje presidente daquela corte. Ali, efetivamente, o ministro relator determina a continuidade das diligências, como salientou o nobre advogado, inclusive, proferindo decisão que deferiu medidas de busca e apreensão. Faz referência também às interceptações e a outras exigências já realizadas, mas não há ali, evidentemente, nenhum julgamento da regularidade ou da irregularidade ou da ilegalidade dessas escutas telefônicas. Pois bem, a investigação, então, se processa nesse momento no Superior Tribunal de Justiça e o Ministério Público, ao final, quando encerrada a investigação, oferece duas denúncias no Superior Tribunal de Justiça. Oferece uma denúncia com relação, digamos, àquela investigação que se iniciara no Tribunal Regional Federal e oferece uma outra denúncia porque, nesta Operação Temes, acabou acontecendo um vazamento. E, então, essa denúncia, a segunda denúncia oferecida, diz respeito, precisamente, ao vazamento ocorrido no que diz respeito à investigação no Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, o que que delibera, o que decide o Superior Tribunal de Justiça a respeito das duas denúncias oferecidas? A ação penal 486 é encaminhada, é simplesmente encaminhada à primeira instância. A outra ação penal, 594, é desmembrada encaminhando-se para o juiz de primeiro grau os agentes que não detinham prerrogativa de foro entre eles o ora paciente. Pois bem, limitou-se, portanto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a determinar o desmembramento. Não emite e nem faria sentido fazê-lo qualquer juízo a respeito das interceptações telefônicas, a respeito de eventuais vícios na distribuição, ao desembargador Batista Pereira, enfim, nada, limita-se ao desmembramento. Por isso, afirmei que o único ato passível de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal seria o, precisamente, essa determinação de desmembramento. quando a denúncia abjeta da ação penal chega ao primeiro grau, desmembrada em relação àqueles que não tinham prerogativa de foro, após a resposta, o juízo proferiu sentença extinguindo a ação penal ao argumento de que as interceptações eram inválidas. O Ministério Público recorre e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região proveu o recurso para declarar a legalidade das interceptações e determinar o prosseguimento da ação penal. Na verdade, este o ato que, em essência, contra o qual se volta a impetração, só que é ato que não pode ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal. É um ato do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas, então, parece à Procuradoria Geral da República que não há, com a devida vênia, que não há condições mínimas para que esse Supremo Tribunal Federal possa conhecer da impetração, porque só poderia fazê-lo com relação ao desmembramento determinado. De qualquer forma, farei breves considerações a respeito desses vícios, repito, insuscetíveis de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal para a hipótese de forma diversa entenderem os eminentes ministros. Como ocorreu a distribuição desse feito? Ele é distribuído, a investigação inicial, inquérito 740, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É distribuído no dia 16 de agosto de 2006 no TRF e sorteado o desembargador federal André Nabarrete. O desembargador André Nabarrete se declara suspeito, folhas 21 do inquérito. O inquérito vai então distribuído em 18 de agosto de 2006, dois dias depois, ao desembargador federal Carlos Muta, folhas 22, que integrava o órgão especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Estando o desembargador Muta, essa é a explicação, por que ele não despachou, compondo a banca examinadora do concurso de juiz federal, os autos foram encaminhados ao substituto regimental desembargador federal Márcio Moraes, que em 22 de agosto de 2006 se deu igualmente por suspeito, de modo que finalmente os autos foram encaminhados novamente em substituição regimental para o desembargador federal Batista Pereira, que passou a atuar no feito em 24 de agosto de 2006. Não houve, quer dizer, na atuação do desembargador federal por mais de 30 dias qualquer violação a qualquer dispositivo regimental. Na verdade, o desembargador Carlos Muta não estava afastado, estava sim desempenhando o relevantíssimo ônus de integrar a comissão do sétimo concurso de ingresso na magistratura federal, mas não estava, não era uma hipótese de licença ou mesmo ausência por mais de 30 dias que cogita o regimento do tribunal. Ele estava sim no desempenho de suas funções, apenas trabalhando na questão da comissão examinadora do concurso. e examino aqui em seguida não havendo qualquer irregularidade na distribuição e na atuação do desembargador Batista Pereira o tema também suscetível de conhecimento por essa Corte Suprema da alegada ilegalidade das interceptações das comunicações telefônicas. Realmente, e o eminente advogado relatou com precisão, as decisões de prorrogação da medida foram manuscritas pelo desembargador federal Batista Pereira. Mas apesar da forma singela o defiro ou a tendas não incidiram na propalada asência de fundamentação. Elas foram proferidas com base nos relatórios de inteligência policial e o desembargador teve o cuidado de despachá-las no próprio relatório. Ele despachava no próprio relatório de prorrogação. A leitura dos relatórios de inteligência policial evidencia a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria dos possíveis crimes investigados. As decisões de prorrogação foram manuscritas nos próprios ofícios da autoridade policial que encaminhavam referidos relatórios, cujo teor foi adotado. O que temos aqui é a utilização da técnica da fundamentação per-relacione, considerada válida inclusive em precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Cito por todos o RHC 83-859, que foi relatora à eminente ministra Helen Grace, em que se diz se a autoridade policial fundamentou o pedido de interceptação e o juízo deferiu, subentende-se que ele endossou os fundamentos da solicitante. Ademais, estando bem evidenciadas as razões que levaram ao deferimento da inicial da interceptação telefônica, entende-se que as prorrogações deram-se porque a necessidade da medida persistia à luz dos elementos que eram colhidos no curso da diligência. Nesse sentido, há também precedente desta Suprema Corte da relatoria do eminente ministro-presidente Joaquim Barbosa de que destaca o seguinte trecho é o HC 92-020. As decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Como impetrante, não questiona a fundamentação da decisão que deferiu o monitoramento telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto às decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. Então, com estas considerações, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a Procuradoria-Geral da República pede, em primeiro lugar, o não conhecimento da impetração, porque, reiteres, nenhum dos vícios apontados pelo ilustre impetrante podem ser apreciados por essa Suprema Corte, que só poderia apreciar a decisão de desmembramento do Superior Tribunal de Justiça. Todo o resto, todas as demais alegadas violações a direitos do acusado, do agora paciente, são de responsabilidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e não foram, de qualquer forma, apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese que a Procuradoria-Geral espera não se verifique de conhecimento da impetração, pede-se a denegação da ordem diante da demonstração de que nenhuma ilegalidade se caracterizou. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor relatou? Senhor presidente, o meu senhor já está distribuindo o voto, portanto, eu vou fazer um resumo e a questão é bastante objetiva. Vossas Excelências perceberam que eu vintei o nobre defensor a atualizar a situação do processo e sua Excelência de maneira muito inteligente não o fez, mas o fez o Procurador-Geral da República. Qual é a tese da defesa? Que nós seríamos autoridade competente a analisar esse HC porque a decisão do SPJ teria convalidado aquelas unidades. Mas vejam Vossas Excelências que, como destacou o Procurador, não o fez a defesa porque não lhe favorecia e não era obrigada a trazer da tribuna aquilo que não lhe favorece, por óbvio. O que houve? O juiz de piso, depois do desmembramento, deu pela nulidade. Se tivesse convalidado aqui no SPJ, como é que o juiz de piso analisaria a nulidade dessas interceptações? E isso depois foi submetido por recurso do Ministério Público ao TRF, que reformou pelos argumentos de mérito e não por argumentos de convalidação aqui. Então, todas essas nulidades elas não foram praticadas no Superior Tribunal de Justiça. Então, resumindo, eu não estou conhecendo o que seria per salto, como destacou o pronunciamento do Procurador-Geral, analisar este tema, que, aliás, está submetido nas vias próprias. E dessa decisão, lá no Tribunal Regional Federal, já tirou a defesa muito bem realizada, muito bem feita do Ora Paciente, já tirou os devidos recursos às instâncias competentes. Pois bem, então, eu não conheço. De qualquer sorte, eu trouxe alegações nesse voto que está distribuído sobre o mérito dessas questões também, caso a Corte supere, eu tenho que trazer como relator o voto completo. E também não vislumbro, Sr. Presidente, como destacou o nobre Procurador-Geral da República, que a nulidade seja enquanto ao juiz natural, porque houve ali uma sequência determinada pelo Regimento e nem nulidade nas interceptações. Eu estou conhecendo apenas da sétima interceptação que teria sido um ato praticado no Superior Tribunal de Justiça e entendendo na linha da jurisprudência da Corte que essa prorrogação pode ser feita e não há nulidade nessa prorrogação. Todos os nobres colegas receberam o voto, penso que posso dar por proferido esse voto, Sr. Presidente, que, resumindo, é por tudo quanto exposto, conheço parcialmente da impetração, só quanto a sétima prorrogação e nessa parte denego a ordem é como voto. Ministro, Presidente, se eu me permite uma questão de fato? Muito breve? A indaga do Ministro relator? Pois não. Na realidade, eu, como disse na minha sustentação, o juiz de primeira instância decretou a nulidade e o Tribunal Regional Federal reformou a decisão do juiz de primeira instância dizendo exatamente isso, não poderia, porque o STJ já havia decidido. Então, o TRF não entrou no mérito da legalidade. Inclusive, se for o caso, se vossa excelência entender que... Mas aí tem que se tirar algum tipo de recurso dessa decisão. Sim, mas é só para explicar essa questão de fato que o TRF disse, não posso decidir, porque o STJ já decidiu. não foi por questão de mérito. Estamos esclarecidos. A ministra... Mantenha o voto, senhor presidente. Senhor presidente, se houve desmembramento, presumivelmente legítimo, já que não houve contestação contra esse ponto, o STJ deixou de ter competência originária para os processos ou inquéritos permitidos ao TRF e a juiz federal de primeiro grau. Traz processos, estão sujeitos a controle próprio pelas vias próprias perante a autoridade judiciária própria. O fato do Tribunal Regional Federal ter dito que o STJ convalidou, essa afirmação por si só não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Essa afirmação, se não for verdadeira, desafia o recurso próprio ou a via autônoma do habeas corpus, enfim, o recurso próprio perante o STJ. se o STJ expressamente disser que quando, se e quando disser que ratifica eventuais atos praticados por outras instâncias, então sim é que se abriria a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanho o ministro relator. da mesma forma, para não cansar, eu me reporto já aos fundamentos femininos de relatora do ministro de Ori para acompanhá-los. o ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor está entendido. O senhor está entendido. O senhor está entendido. O ministro está entendido. O senhor está entendido. Também, presidente, eu, tal como o ministro Toffoli, no seu brilhante voto que foi distribuído, conheço em parte da impetração e na parte conhecida eu denego a ordem, exatamente pelos fundamentos por ele apresentados e na esteira dos precedentes do monte dos quais por ele citado. Eu também acompanho o eminente relator pelos fundamentos que enunciou e entendo também que não adentrarmos no mérito da parte que não conhecemos agora, na verdade, favorece a defesa que poderá no momento próprio e mediante o instrumento adequado suscitar essas nulidades eventuais. Acompanhando, portanto, integralmente o relator. Presidente, a queima de etapas no campo instrumental só é possível quando autorizada mediante norma os atos praticados pelo Tribunal Regional Federal, como ressaltou o ministro Teorio Zavascki, poderão desafiar o recurso ou a ação de habeas corpus. Surge uma problemática e todos sabem o que penso sobre a lei de interceptação. Os preceitos nela contidos são preceitos imperativos. E aí, no caso, se exige e há ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a atuação do ministro Barros Monteiro, exige a lei que a interceptação no que afasta a privacidade, que é regra constitucional, se faça mediante ato devidamente fundamentado. É um aspecto. Mas há mais, presidente. Nós temos prazos peripetórios para essa mesma interceptação. E aí, versa a lei o prazo de 15 dias prorrogável por idêntico período. não cabe a segunda prorrogação, a terceira prorrogação, a quarta prorrogação, a quinta prorrogação, a sexta prorrogação e a sétima como implementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Refiro-me a esta última, a sétima prorrogação. E digo mesmo que, a partir do momento em que a vida, uma interceptação por 30 dias, não se levanta dados, passa-se a ter à margem do ordenamento jurídico verdadeira bisbilhotice. E, no caso, houve, como já ressaltei, pelo Superior Tribunal de Justiça, estou apenas apreciando esse ato, a sétima prorrogação, sem a formalização devida do ato em termos de fundamentos, formalidade essencial prevista na lei de regência. Por isso, nesse ponto, eu implemento a ordem. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu ouvi o voto do ministro Toffoli e vou acompanhar. Tal como eu já me manifestei recentemente aqui, uma outra assentada, eu também tenho dúvidas, tal como ministro Marco Aurélio, quanto a adequação da legislação a propósito desse tópico, quando discutimos a necessidade de transcrição. Na verdade, eu acho que está na hora desta Corte fazer um apelo para que haja uma modificação na legislação, seja no que diz respeito à interceptação telefônica, porque essa prorrogação de 15 dias que pode chegar na verdade há 15 anos, parece realmente absurdo. Não era esse o intuito, não poderia ser esse o intuito do legislador. Da mesma forma, nós discutimos aqui o outro tema delicado, que é aquele da chamada interceptação e agora do monitoramento ambiental, para o qual sequer há procedimento. simplesmente se diz que o juiz circunstanciadamente vai estabelecer. De modo que nós precisamos realmente pensar em algum modo de constrante para estimular uma revisão dessa legislação, tendo em vista não só os avanços tecnológicos, me lembro desse debate já naquela ação penal, naquele inquérito chamado Operação Furacão, em que se discutiu a questão que era a discussão das transcrições. E aí se dizia que tendo em vista a tecnologia hoje desenvolvida, que as transcrições não podem ser feitas. Em suma, nós estamos vivendo então um quadro delicado, mas tendo em vista a jurisprudência, eu acompanho o voto do relator, faço porém essas anotações à guisa de óbito e adicta. para que nós pensemos soluções para o tema. Uma questão, diante da maioria que já se formou, devida do ministro Celso de Mello, como eu distribuí o voto para facilitar esse resumo, as vossas excelências viram que o voto tem 15 folhas, mas tendo em vista que a maioria se formou no sentido de acompanhar o não conhecimento, só como eu fiz a distribuição, eu vou retirar o juízo de valor da questão de mérito do meu voto, até porque como nós estamos decidindo, isso ficará por conta das vias ordinárias. Isso corresponde para vossas excelências terem uma ideia do último parágrafo da página 10 ao quarto parágrafo da página 12. Então, peço que os novos colegas desconsiderem esse texto na medida em que se fez a maioria, que é a parte que eu preparei caso ficasse vencido no conhecimento para enfrentar um mérito. Só isso para ficar registrado. senhor presidente, eu também peço vênia, não é, o eminente, o eminente, o eminente, mas eu acompanho o voto do eminente ministro e o relator, não conhecendo em sua maior extensão da apresentação de habeas corpus. Eu entendo que, na verdade, não existe um ato presente nesses autos que pudessem justificar ou fazer instaurar a competência originária desta Corte para processar e julgar a ação de habeas corpus, não bastando para tanto o pronunciamento do Egrégio, Tribunal Regional Federal de São Paulo em sede de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal no sentido de que os atos processuais estariam validados em face de prévia atuação do SDJ no caso. Caberia, como aqui foi salientado já pelo eminente ministro Teori Zavascki, caberia à parte interessada interpor o recurso pertinente ou valesse realmente da ação autônoma de impugnação que é no caso ou poderia ser no caso habeas corpus. Portanto, senhor presidente, eu conheço apenas em mínima extensão desta ação de habeas corpus em face da existência no caso de um ato emanado do eminente ministro Barros Monteiro, Rafael de Barros Monteiro, filho, ficaria tentado a fazer outras considerações agora já incursionando pelo exame do próprio mérito, mas entendo que devo me abster considerado o juízo preliminar de não conhecimento, embora as questões suscitadas nés de impugnação sejam extremamente graves, sejam extremamente graves. Eu reconheço e aqui apenas falando assim em obter dictum, portanto, sem qualquer configuração de uma razão de decidir, mas é claro que o Supremo Tribunal Federal já em 2005 já se pronunciou por maioria neste plenário, sendo o relator o eminente-ministro Nelson Jobim no julgamento do HC 83-1515 sobre a possibilidade de sucessivas prorrogações. Naquele caso, era no caso oriundo do Rio Grande do Sul, cuidava-se de várias prorrogações e embora houvesse uma interpretação mais literal do artigo 5º da lei das interceptações, mas o Tribunal entendeu que seria sempre possível desde que existente a necessária motivação. Para a jurisprudência da Corte também tem se estendido a respeito da questão da motivação reconhecido e tem reconhecido a legitimidade constitucional da motivação per relacionem, vale dizer, da motivação por remissão e a esse respeito enfim, há vários precedentes, mas de qualquer maneira eu não estou me pronunciando sobre o mérito nem sobre essas outras questões, mas o que me parece importante é exatamente isso que foi agora ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes. Nós estamos cuidando de um procedimento aprobatório que se mostra extremamente delicado porque interfere na esfera de intimidade das pessoas e portanto implica clara restrição a direitos e a prerrogativas, portanto é preciso que o Estado haja de maneira muito prudente e é necessário que haja também uma regulação de outros aspectos referentes a este tema e no que se refere especificamente a interceptação telefônica, eu vejo que o Tribunal já na semana anterior deu um passo importante na linha do voto do ministro Marco Aurélio, eu lamentavelmente não pude estar presente se estivesse uma degravação total mas eu teria votado nesse mesmo sentido como já havia votado minoritariamente ao lado do ministro Marco Aurélio em caso precedente se não me engano no inquérito 24-24 entendendo indispensável aquela transcrição integral até mesmo para efeito não apenas de controle jurisdicional mas o que me parece importante para efeito de viabilizar a plenitude do direito de defesa por parte do réu mas de qualquer maneira o tribunal certamente vai dar passos nesse sentido porque essa é uma matéria extremamente delicada e as questões estão sendo sempre renovadas e trazidas ao conhecimento dos tribunais mas de qualquer maneira senhor presidente eu me limito a acompanhar o eminente ministro relator relator e na linha de nossa jurisprudência não conhecer em sua maior escorpos fazendo apenas em relação a decisão do ministro Barros Monteiro que a meu ver não é ter seia valido da técnica da motivação per relacionem na linha da jurisprudência desta corte e conforme ressaltou o eminente procurador-geral da república quando invocou um precedente da lágrima da eminente ministra Helen Grace precisamente a respeito de uma decisão virtualmente idêntica a esta também eu acompanho o relator para não conhecer da do conheço em parte em pequena parte essa é o a conclusão conheço em parte então a corte conheceu em parte na parte conhecida denegou eu acompanho o relator e procurando o resultado a corte conheceu em parte na parte conhecida denegou ministro 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 vencido ministro marco vencido ministro marco se for possível senhor presidente são duas